Por enquanto, a rodada dos sonhos para o Santos, para o Corinthians, para o Internacional e para o Cuiabá. Isso porque todo esse povo que está brigando para não cair, com exceção do Santos, tomou fumo, não conseguiu vencer ou empatou. Você pega o Goiás, jogou horrível com o Flamengo, empate, 26 pontos. Você pega o São Paulo, perde em casa para o Fortaleza, 28, corre risco também, viu? Pode ganhar a Copa do Brasil e correr risco no Brasileirão. Você pega o Cruzeiro, joga com o Fluminense, perde. Você pega ali o América Mineiro, joga com o Red Bull Bragantino, perde. Essa rodada aí foi muito boa para o Vasco, foi muito boa para o Santos, que venceu o duelo contra o Bahia. Foi boa para o Corinthians, que vai jogar com o Botafogo. E se vencer, vira décimo. Olha que loucura esse torneio, cara. Realmente, nós estamos vivendo um momento em que 10 times do décimo para baixo, se eu tirar ali o Coletipo e o América Mineiro, que eu acho que a Vaquinha já deitou, o resto, todo mundo pode disputar essas duas vagas, o décimo oitavo e o décimo sétimo lugar. Temos ali o décimo sexto até o décimo disputando essas vagas. Realmente, o Brasileirão de 2023 está bem nivelado pelo sofrimento. E o sofrimento pelo rebaixamento, todo mundo quer acompanhar. Realmente, que Brasileirão é esse, hein? Obrigado.